E aí, pessoal? Doutor Labinas por aqui. O episódio de hoje aqui do canal é sobre o Beberrena, um seriado que tá em alta, as pessoas têm comentado muito e me perguntado frequentemente sobre isso. Então, pra você que é fã de série, fã de seriado, fã de Netflix, hoje vai ter uma análise muito legal sobre erotomania que a Marta vem vivendo, hein? Então, vamos lá. Se você não assistiu o seriado, já pausa aqui o vídeo, volta pra assistir e depois venha assistir o segmento, porque é muito bacana, pro ponto de vista psiquiátrico, tem muito conteúdo legal. E, então, a Marta é uma das personagens, uma personagem central no seriado, que ela começa a stalkear o Donnie, o outro ator principal ali, a figura principal do seriado, e dentro desse stalker, ela começa a acreditar que ela e o Donnie tinham um relacionamento, que eles estavam juntos, que eles namoravam. E no início, o Donnie até supunha que ela só o perseguia. Ela o perseguia, como se ela estivesse enchendo o saco dele, indo atrás, começando a assediá-lo. E aí, ele começou a ter noção de que aquilo parecia muito real pra ela, de que ela realmente tinha uma convicção de que eles tinham um relacionamento, de que eles tinham algo. Ela o chamava com apelidos carinhosos, inclusive Bebê Rena, que dá nome à série, apelidos carinhosos. Ela começava a trazer conteúdos sexuais dos dois, e também começou a mostrar ciúme exagerado, como se eles tivessem algo, como se ele fosse posse dela. E no começo, você até pensa, nossa, ela tá tentando assediá-lo, tá indo, de fato, pra cima dele, tentando conquistá-lo. Mas depois, você começa a ter convicção de que ela tem também a mesma convicção de que há um relacionamento, de que eles namoram. E a isso a gente chama de erotomania. A erotomania é um delírio. Eu já vou explicar pra vocês o que é o delírio. Mas a erotomania é um delírio em que ela tem exatamente essa noção de que alguém está apaixonado por ela, ou que eles têm um relacionamento. Normalmente, é uma figura até de um status social um pouco maior ali, mas é quando você tem uma convicção de que a pessoa tem algo com você, só que isso não é compartilhado nem pela pessoa, nem pelas pessoas, assim, do seu ciclo social. E essa convicção, será que essa convicção ela tem, mas ela tem noção de que isso não é real, ou de que aquilo é delirante, que a pessoa não tem realidade, não está dentro da realidade. O seriado nos mostra que a Marta está psicótica. Então, a erotomania é um estado de psicose, em que existe uma quebra da realidade. E como eu disse, essa pessoa, ela tem uma convicção, ela tem uma certeza, e que não adianta que você fale, que as pessoas falem, que o próprio Doni, ou as próprias outras pessoas digam, isso não é real, não existe nada entre vocês. Porque ela vai ter a certeza absoluta de que há algo, e que isso, de fato, não tem nada de realidade. Isso é a erotomania. E esse é um sintoma psicótico, que é compartilhado pela Marta. E por isso que teve uma cena muito emblemática do seriado, em que o Doni está na casa dela, e aí ele tentando falar para ela que não acontece nada, que não existe nada, aí ele olha e fala assim, nossa, ela acredita que a gente está tendo algo juntos. Ela realmente acha que a gente está tendo um relacionamento. Então, já sei o que eu vou fazer. E aí, o que ele faz? Ele termina com ela, inclusive achando que aquela é a solução. Mas ele termina. E ela tem tanta convicção de que eles tinham um relacionamento, que ela também tem a certeza que eles terminaram o relacionamento, e que ele virou um ex. Depois ela, inclusive, continua perturbando ele ao longo da série, como uma ex-namorada. Faz ele passar por situações constrangedoras, num dos episódios em que ele está lá no meio do palco, fazendo o seu show de comédia. Então, para vocês verem como ela vive aquilo como realidade. E entendam, não há nada que você fale, faça que a faça mudar isso, essa crença. O tratamento para esse tipo de situação é com medicamentos, que são antipsicóticos, que tiram essa pessoa dessa crença, desse delírio, e depois faça com que ela viva, volte a ter o pensamento dentro da normalidade. Entenda que aquilo que ela está vendo não era real, e aí fique bem, tá bom? Então, essa é a deficiência de eritomania. Entendam que é um quadro psiquiátrico, entendam que precisa de tratamento, inclusive medicamento todo. E se você gostou da série, então já deixa seu like aqui. Se você gostou desse vídeo, compartilha com as pessoas que entraram naquele debate do que ela estava vendo, se era real, se não era real, se aquilo faz sentido ou não, porque eu acredito que é um tema bem interessante para quem gosta de saúde mental, gosta de psicologia, gosta de psiquiatria, tá bom? Espero vocês no meu próximo vídeo, que também será sobre esse tema. Um abraço, pessoal! Tchau, tchau!